Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha nós aqui para fazer mais um vídeo, ficamos aí muito tempo sem postar vídeo, já tem aí quase 15 dias que a gente não posta um vídeo e a gente está querendo trazer aqui para vocês uma história bem bacana dos vídeos aqui dos animais na travessia de uma estrada antiga aqui dentro do mato a gente colocou a câmera aqui ao longo dessa estrada, vocês veem está bem mata dentro aqui, eu estou a uns 8 quilômetros da saída da mata e aqui tem umas trilhas aqui e eu pude ver nas imagens da câmera agora, que os animais passam muito assustados às vezes muito com pressa, às vezes devagar, pisando com maior cautela, parece para não fazer barulho ou às vezes até em dúvida, sem saber a direção que eles vão, mas a gente também pode notar imagens aí do que eles tanto temem aí vocês vão ver aí no longo do vídeo, a gente vai estar mostrando essa história aí para vocês porque que os animais na floresta andam sempre apreensivos, sempre prestando muita atenção às vezes indeciso para onde vão, a gente vai estar mostrando para vocês então ao longo do vídeo espero que vocês gostem, assistem até o final aí que o vídeo está bacana, vamos lá para o vídeo então já podemos ver aí a ligeireza que a anta passa nesse local novamente de volta correndo até mesmo essa viada mateira, veja como ela fica indecisa ao atravessar às vezes olha para um lado, olha para o outro pega a farejar e toma uma decisão de seguir um rumo mas sempre preocupada que pode encontrar até mesmo o catete passa direto numa poça d'água, nem toma água uma parada, presta atenção, mas não fica muito tempo outro catete resolve seguir estrada fora mas sempre ressabiado parando e prestando atenção enquanto o outro passa aí bem perto da cama resolve tomar outro rumo e ali vemos um grupo que vem voltando quem sabe andar em grupo seja a solução para os perigos desse local aí o outro que estava sozinho resolve se ajuntar por que esses animais estão apreensivos assim? veja só uma das causas uma onça parda caminha lentamente à procura de alguma coisa por isso a mateira assustada desconfiada sem direção sem direção e aí no outro dia então vemos a anta já que na estrada não é seguro vou pegar rumo para dentro do mato quem sabe no mato é mais seguro até mesmo o mateiro resolve a noite pegar rumo para dentro do mato também desconfiado presta atenção mas acha que no mato é mais seguro até mesmo no outro dia ele pega outra direção mais para dentro do mato ainda talvez para se sentir mais protegido até a anta voltando mais para dentro do mato também deixou a estrada acho que se sente mais segura por lá e agora uma outra resolve passar perto da cama fora da estrada também mesmo sendo um dos maiores animais teme ao passar na estrada o que será tanta medo desses animais olha essa uma chega a farejar primeiro presta atenção para depois atravessar e podemos notar que parece até tranquilo vejam bem 11 e 18 da noite parece tudo tranquilo nesse local sol sereno da alta noite mas de repente podemos notar um vulto se mexendo ali no mato onde os animais achavam que era seguro vejam só provavelmente uma onça passando por ali veja o perigo e olha só a noite na estrada que está passando uma onça pintada bem lentamente parece procurar algo parece estar faminto com certeza quando esses animais estão andando não estão de barriga cheia então novamente durante o dia anda tranquila de repente já pensa passou o perigo ou talvez por seu porte ser muito grande fica mais tranquila na estrada perde o seu tempo ali comendo capim alguns vegetais um outro dia uma outra anta também tranquilamente pastando será que ficou seguro esse local? e o catete vem desconfiado entrar a câmara mas parece que está meio assustado agora anta passa meio ligeirinho por que será? não estava tão tranquila veja só o que está andando na estrada de dia olha o tamanho dessa onça eis aí o motivo de tanta apreensão tanta pressa e tanto medo dos animais e é isso aí moçada essa é a situação da floresta onde tem os predadores e os animais que nela vivem e aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece vai deixando aquele like para ajudar a gente deixa no comentário também o que você achou e a gente vai estar respondendo a cada um de vocês com o maior prazer e a gente manda um abraço a todos os inscritos do canal a todos vocês que seguem a gente a todos vocês que tem curtido os vídeos da gente deixado nos comentários os amigos a todos aí a gente deixa aquele forte abraço para vocês aí e a gente espera vocês aí no outro vídeo se Deus quiser semana que vem a gente vai fazer mais um vídeo para todos vocês fiquem todos com Deus e até a próxima e aí